Lá fora a mercai, branca, festeira a noite de Natal E os pinheiros brancos de neve, são como torres de uma carreira Lá onde a neve cai, sempre ou sobre a lua tropical O Natal é sempre uma oração, oração de paz universal Lá fora a mercai, branca, festeira a noite de Natal E os pinheiros brancos de neve, são como torres de uma catedral Lá onde a neve cai, sempre ou sobre a lua tropical O Natal é sempre uma oração, oração de paz universal Lá fora a mercai, branca, festeira a noite de Natal E os pinheiros brancos de neve, são como torres de uma catedral Lá onde a neve cai, sempre ou sobre a lua tropical O Natal é sempre uma oração, oração de paz universal Lá fora a mercai, sempre ou sobre a lua tropical O Natal é sempre uma oração, oração de paz universal Lá onde a neve cai, sempre ou sobre a lua tropical O Natal é sempre uma oração, oração de paz universal Lá fora a mercai, sempre ou sobre a lua tropical Obrigado.